Macho é a primeira mostra individual do fotógrafo alemão Jürgen Teller, patente na Fundação Deste, em Atenas, na Grécia, até 29 de outubro. A exposição ironiza o narcisismo masculino e inspira-se no trabalho que o fotógrafo realizou para uma outra mostra, Masculine, Masculine, do Museu d'Orsay, em Paris. Muitos dos quadros incluem autorretratos. É a primeira vez que Jürgen Teller mostra os seus autorretratos em conjunto numa exposição. Ele começou a fotografá-los nos últimos 25 anos. Esta exposição é como entrar na sua cabeça. É um pecado tentar descrever a sua obra. A sua principal característica é a liberdade absoluta. Essa liberdade faz-nos quebrar todas as regras. A série Masculine está incluída na exposição. São fotografias de clássicos, da escultura e pintura. Os ideais da masculinidade em contraponto com os autorretratos do artista. Retratos que espelham a relação do fotógrafo com este homem, a que hoje chamamos de metrosexual. Quando olhamos para estas esculturas gregas, ou para o trabalho de Leni Riefenstahl, Herbert List, ou Robert Mappletorpe, vemos sempre homens que parecem perfeitos. Mas eles nunca suam. Nunca vemos a difícil a ação de levantar algo. A palavra macho tem muitas conotações negativas. Para mim, é um título irónico. Para o fotógrafo, as mudanças nas sociedades modernas fazem as pessoas virar-se cada vez mais para si próprias. As pessoas estão a ficar cada vez mais vazias. Toda a gente põe botox e faz cirurgias plásticas. As pessoas tomam cada vez mais conta de si próprias. Comem comida saudável e fazem esses estúpidos autorretratos, as selfies. Então pensei, vou usar estas salas, estas três salas, e fazer o mesmo. A maior ironia é que Teller é um consagrado fotógrafo de moda. Ele capta com a sua câmera corpos esbeltos, magros, aquilo que é socialmente considerado perfeito.